Os projetos têm a finalidade de prevenir e combater a criminalidade no Amazonas. O edital de chamamento público visa integrar câmeras de monitoramento das empresas privadas ao sistema da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Permite que no momento de ocorrência ele possa acionar um dos quatro, cinco botões que é colocado lá no seu veículo, na sua farmácia, no seu posto de gasolina ou no seu consultório médico e imediatamente a polícia passa a monitorar em tempo real. A expectativa é ampliar o número de câmeras de segurança, de 230 para mil. Além do custo de instalação de 600 reais, as empresas terão de pagar uma mensalidade de 100 reais. Já o sistema de alerta do projeto piloto Anjo da Guarda vai possibilitar aos taxistas acionar com mais rapidez a polícia em situações de emergência. O sistema contribui para a melhoria das informações que chegam até o órgão. O Manaus foi dividido em 194 setores. Em cada um desses setores, em cada um deles há uma viatura da Polícia Militar. E dessa forma nós temos certeza que poderíamos atender as solicitações que partirão aqui do centro de operações. Essas informações são gerenciadas por um computador instalado dentro do carro. A partir do momento em que o botão é acionado, o veículo é localizado por meio do GPS e das imagens em tempo real que são enviadas através das câmeras do CIOPES que estão no trajeto. Chegar em tempo para evitar que o crime ocorra e prender os bandidos, e a polícia vai preparada sabendo já quantas armas tem, quantos bandidos são, pelo menos a polícia judiciária vai ter imagens boas e vai poder ir atrás dos suspeitos depois. A previsão é de iniciar o projeto em setembro, com 45 veículos, incluindo transporte público, especial e táxis.